Eita, é a metralha dos baile, só mandelão A partilha agora, o DJ que arrebenta na pista É só as melhores E aí GGS, porra Saca por cima, por cima, garota Trava cheia legal por cima do pau Vai, foge pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foge pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foge cabeceta até chegar o carnaval Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taka 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 Chota no ladrão Taka 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 chota Taka 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 eita, metralha dos baile, só mandelão A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista É só as meninas E aí, GGS, porra! Taca por cima, por cima, garota Trava cheleca por cima do pau, vai Foge pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau, vai Foge pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau, vai Foge pra caralho até chegar o carnaval Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taca chota no ladrão Taca chota no ladrão Amém.